Olá, bem-vindo, bem-vinda aqui ao nosso canal Parábolas de Fé. Que bom que você clicou aqui neste vídeo. Muito bom ter você por aqui acompanhando este conteúdo. E não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho, deixar o seu comentário. Deus abençoe e Salve Maria Imaculada! E vamos então agora acompanhar o Salmo do dia de hoje e também as leituras. A primeira leitura é a leitura dos Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículos 42 a 47. Os que haviam se convertido eram perseverantes em ouvir o ensinamento dos apóstolos na comunhão fraterna, na fração do pão e nas orações. E todos estavam cheios de temor por causa dos numerosos prodígios e sinais que os apóstolos realizavam. Todos os que abraçavam a fé viviam unidos e colocavam tudo em comum. Vendiam suas propriedades e seus bens e repartiam o dinheiro entre todos, conforme a necessidade de cada um. Diariamente todos frequentavam o templo, partiam o pão pelas casas e unidos tomavam a refeição com alegria e simplicidade de coração. Louvavam a Deus e eram estimados por todo o povo. E cada dia o Senhor acrescentava ao seu número mais pessoas que seriam salvas. Palavra do Senhor, graças a Deus. O salmo do dia de hoje é o salmo 117. Dá graças ao Senhor porque ele é bom. Eterna é a sua misericórdia. A casa de Israel agora o diga. Eterna é a sua misericórdia. A casa de Arão agora o diga. Eterna é a sua misericórdia. Os que temem o Senhor agora o digam. Eterna é a sua misericórdia. Dá graças ao Senhor porque ele é bom. Eterna é a sua misericórdia. Empurraram-me tentando derrubar-me. Mas veio o Senhor em meu socorro. O Senhor é minha força e o meu canto. E tornou-se para mim o Salvador. Clamores de alegria e de vitória ressoem pelas tendas dos fiéis. Dá graças ao Senhor porque ele é bom. Eterna é a sua misericórdia. A pedra que os pedreiros rejeitaram tornou-se agora a pedra angular. Pelo Senhor é que foi feito tudo isso. Que maravilhas ele fez a nossos olhos. Este é o dia que o Senhor fez para nós. Alegremos-nos e nele exultemos. Dá graças ao Senhor porque ele é bom. Eterna é a sua misericórdia. A segunda leitura de hoje é a leitura da primeira carta de São Pedro. Capítulo 1, versículos 3 a 9. Bendito seja Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, em sua grande misericórdia, pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Ele nos fez nascer de novo para uma esperança viva, para uma herança incorruptível, que não se mancha nem murcha e que é reservada para vós nos céus. Graças à fé e pelo poder de Deus, vós fostes guardados para a salvação que deve manifestar-se nos últimos tempos. Isso é motivo de alegria para vós, embora seja necessário, que agora fiqueis por algum tempo aflitos por causa de várias provações. Desse modo, a vossa fé será provada como sendo verdadeira, mais preciosa que o ouro perecível, que é provado no fogo, e alcançará louvor, honra e glória no dia da manifestação de Jesus Cristo, sem ter visto o Senhor vós o amais, sem o ver ainda nele acreditais. Isso será para vós fonte de alegria indizível e gloriosa, pois obtereis aquilo em que acreditais a vossa salvação. Palavra do Senhor, graças a Deus. Muito obrigado pela sua companhia, por estar conosco aqui no canal. Se este vídeo te fez bem, te agradou, deixe um joinha, um like, isso ajuda e muito o canal a chegar para mais pessoas. Você se inscrevendo também, ativando o sininho, está evangelizando junto conosco. Deus abençoe por intercessão da Virgem Maria. Salve Maria Imaculada!